Olá, meu povo! Tudo bem com todos vocês? Espero que sim! Com a graça de Deus sempre tudo vai bem, né? Gente, eu vim aqui hoje, ai, gente, não é pra rir, não. É pra se espelhar, né? Coisa boa, a gente espelha o espelho. Ai, ou seja, eu falei pro meu marido, ai, que vontade de ter aquela horta, assim, sabe? Ai, tomara que dê certo dessa vez, porque eu já tentei com cebolinha. Ai, é tão difícil dar cebolinha aqui nesse quintal. Não sei se é a sombra, né, que a casa, a parede é alta, deve ser. Porque quando tem sol demais, a bichinha vai. Mas, gente, eu falei assim, um pouquinho de cada coisa, eu vou tentar de novo uma mini horta. E já faz uns quatro dias desse vídeo que a gente plantou. Falei, eu vou compartilhar. Posso ser inspiração pra quem não tem espaço, né? Se der certo aqui comigo, vai dar certo aí com você também. E aqui eu tenho sombrite por causa das flores. O maior espaço que eu tenho, que não é muito, eu gosto de pôr flores, né? Todo mundo aqui que já segue esse canal sabe que eu posto direto aqui minhas flores, né? Meu segundo lugar, mais gostoso aqui da casa. E aqui não é conversa, dou bom dia. E aqui eu vejo tudo um pouquinho, que esses passarinhos cantando, solta. Ai, é tão bonito, né? Pois é. E então, pegamos caixa e balde e mãos à obra. Bastante esterco, numa terra boa. E plantei de tudo um pouquinho. Plantamos pé de giló. Não é muito, né? Porque o giló fica grande. E dá bastante, gente. Dois pés de giló é fruta de giló. Fruta. É legumes pra chuchu. Fruta é só tomate, Fabiana. É verdade, é só tomate. Gente, tomate é fruta. Que coisa mais estranha, né? O negócio dele com sal, limãozinho, vinagre, cebolinha, cebola. Que negócio é esse, hein? Mas vai entender isso, né? Pois é. Aí, voltando, né? Pede giló, pus dois. Pus tudo mais de dois, sabe? Alguma coisa que eu pus um pouquinho a mais. Giló, pimenta malagueta. É... Ah, deixa eu ver, meu pai. Deixa eu ver aqui mesmo. Meu Deus, pede hortelã. Um chá, gente. Amo chá. Amo chá. Você gosta de chá? Ah, me conta aí. Eu amo chá. E... Deixa eu ver. Pimentão amarelo e pimentão vermelho. Você sabia que o pimentão verde não é o mesmo pé do amarelo, do verde? Olha aqui, gente. Que chiqueza, gente. Olha aqui, gente. Tá bonito? Tá bonito, né? Ó. Gente, é numa caixa. Tá vendo? Velha. Colocamos um pano. Tá tudo furado por baixo, né? Mas é porque a caixa tem os buracos, não vaza tudo. Então, isso aqui já são as pimentas. Que são os de ló. Couve, manteiga, gente. Ai, que couve. Salsinha, cebolinha. Tu peguei tanto de pouquinho, gente. Eu já cansei de perder a cebolinha. Alface, que eu acho que ficou muito ruim nesse lugar aqui, sabe? Ficou muito apertada. Hortelã, manjericão. E... Ah, aqui também, eu comprei também o único pé de morango. Ah, mudinha de morango. Vou te mostrar. Deixa eu ver aqui se eu alcanço aqui, ó. Ó. Aqui. Só que eu vou mudar ele de lugar. Vi falar que tem que tá colocando ele num lugar bem furadinho, né? Assim, os furinhos ele gosta. Eu tenho uma vasilha, assim, sabe? Que vai dar certo. Gente, eu tô assim, pegando tudo reciclado, retornável. E vamos que vamos. Olha, gente. Olha que chiqueza, gente. Olha. Linda, né? Ali tem a orquídea, orquídea. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Que nós dividiu com as... Como é que fala? Com as flores. E assim ficou minha hortinha. Mini horta, né, Fabiana? Uai, como assim? Minha mini horta. Mas se der. Ah, se eu tivesse um espacinho aqui maior. Mas o problema é que eu não tenho. Mas eu vou me alegrar com o que eu tenho, gente. Vou pensar no que eu não tenho, não. A única coisa que eu quero pôr aqui, num vaso maior, num balde, não sei, é tomate. Quero pôr uma muda de tomate aqui. Ai, gente. Olha que chiqueza, gente. Isso aqui é um tambor, né? Antigamente era o meu aquário. Mas os peixes começaram a morrer. Acho que era muito... Como é que fala? Muito cloro na água. Teve uma vez que teve um tratamento aqui com a água da torneira e tudo. E mesmo pegando a filtrada, o trem tava um gosto ruim. Mas, né? Tá bom demais. Ai, minhas beldades, minhas flores. Aqui, ó. Ixi. Olha que beleza, gente. Isso aqui é o Oropronobis. Eu controlo ele o máximo que eu posso pra ele não subir nas flores. Esse bicho é tão espinha, hein? Olha que lindeza, gente. Pois é. Ai, voltando aqui, né? Então, é assim. O que for dando, o que for bom, o que der certo. Você já pensou? Um dia, eu chegar em você e falar assim, gente, olha os pimentão. E eu falar assim, gente, olha aqui os pimentão tá dando. Vem aqui que eu vou pôr a gilóia aqui e tudo, hein, gente? Nossa, Deus eterno. Gente, conserva de gilóia, vão demais, hein? Nossa, maravilhoso. E é assim, né? Com o que nós temos, nós temos que nos virar. Mas, só alface que eu não sei. Meu marido acho que dá certo. Mas, já tá aqui mesmo, né? Ela crescendo, né? Come também, né? Então, é isso que eu queria mostrar. É no bode, é numa caixa, é no isopor, né? Como eu falei, que dá demais certo também. Que isopor comprido, gente. É porque eu não tinha. O que eu tenho agora, eu quero ver se eu dou estendida. Eu vou fazer uma aqui no suspenso aqui também. E aí, se der certo, essa horta vai estender. Bom demais, né? Mas, dona de casa, é assim, gente. Nossa, manjericão na comida. Amo. Cebolinha, salsinha. Não gosto de congelado. Se eu usar, é porque eu não tive opção. Mas, eu gosto assim, ó. Sabe? Fresquinha. Já é outro cheiro, né? Que é o cheiro de congelada. É cheiro de... Gosto de água. É... Com mato. Ai! Espero que você tenha gostado desse vídeo. É pequenininho. Compartilhei. E é só pra compartilhar. Deus abençoe a todos e, permitindo Deus, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.